Vesta dos Campeões de Marretos Ano 12 De 10 a 13 de junho, no Espaço Jockey Club Essa canção pra você Te amo Na, 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 na Eu te ofereço Essa canção Te amo e te proberto Por toda vida O meu amor Essa canção pra você Este amor, tanto eu sonhei Será quase impossível acreditar Que eu iria encontrar A minha lua e o meu mar E me aparece você Você é o brilho do meu olhar É tudo que eu mais queria Eu nunca fui tão feliz E foi por isso que eu fiz Essa canção se joga e te amo Na, 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 na Eu te ofereço Essa canção Te amo E te proberto Por toda vida O meu amor Essa canção pra você Na, 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 na Eu te ofereço Essa canção Te amo E te proberto Por toda vida O meu amor Essa canção E você é assim, ó Na, 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 na Eu te ofereço Essa canção Te amo E te proberto Por toda vida O meu amor Essa canção É você E você é assim, ó Na, 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 na Eu te ofereço Essa canção Me amo E te agradeço Por toda vida O meu amor Essa canção É você Todos os dias Laude Itaipava Premium Festa dos campeões de Marretos Festa dos campeões de Marretos